Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a eficácia comprovada de uma das vacinas contra o coronavírus, o Facebook, que começou a unir o Messenger e o Instagram, e o Telegram, que agora tem videochamadas. Quer saber mais sobre todas essas notícias? Então se inscreve aí no canal e fica até o final para ver todas elas aqui comigo. Fala, meus amigos. O WhatsApp também será substituído pelo símbolo do Messenger na interface inicial do Instagram. Ainda não é possível conversar com usuários entre plataformas, mas as mudanças de interface já foram aplicadas no aplicativo de fotos e vídeos. A oferta de hoje traz o tablet de desenho Hion H430P, perfeito para fazer ilustrações em softwares como o Illustrator. Curtiu? Compre já no link aqui embaixo. A guerra comercial entre Estados Unidos e Huawei resultou no banimento do uso do Android pela fabricante chinesa, mas um decreto oficial abria exceção que garantia atualizações de segurança e suporte a aparelhos antigos da marca. Só que até essa licença agora expirou, o que pode obrigar a marca chinesa a tomar medidas ainda mais radicais no mercado de dispositivos móveis. Segundo o jornal The Washington Post, a licença temporária que garantia uma contribuição mínima entre Android e Huawei venceu na última quinta-feira, dia 13, depois de vários prolongamentos, o que significa que empresas norte-americanas, como o Google, estão totalmente proibidas de negociar com a estrangeira. Na prática, a medida era mais importante para operadoras de pequeno porte, que ainda mantinham infraestrutura com equipamentos de telecomunicações e antenas da chinesa. Por enquanto, nenhuma das companhias se manifestou de forma oficial sobre o caso. Caso a guerra comercial não se resolva em curto prazo ou um novo decreto de exceção seja criado, o que parece bastante improvável, a Huawei tem duas alternativas para lidar com esses aparelhos com mais de um ano de vida. Uma delas é migrá-los para a versão de código aberto do Android, que ela atualmente utiliza em seus lançamentos do mundo mobile. Esses dispositivos, apesar de limitados em integração, continuam recebendo atualizações normalmente. A segunda é voltar a considerar o HarmonyOS, o sistema operacional próprio da chinesa, como uma possibilidade válida para substituir a plataforma atual. O mensageiro Telegram completou sete anos de existência na última sexta-feira, dia 14, e comemorou o aniversário com estilo. O serviço anunciou a chegada de chamadas em vídeos seguras e fáceis de fazer. As videoconferências chegam relativamente tarde neste período de pandemia do novo coronavírus, já com o mercado bastante saturado com concorrentes fortes. Sem contar que o serviço em questão permite apenas conversas entre duas pessoas por vez. Porém, o Telegram aposta aqui em um dos seus recursos mais celebrados, a segurança. Todas as ligações feitas com imagens são criptografadas de ponta a ponta, ou seja, as informações são armazenadas apenas nos dispositivos de quem participa da chamada, e nada é armazenado no servidor da empresa. Esse mecanismo é o mesmo dos chats secretos e das conversas em áudio. A novidade já está disponível no Telegram tanto na versão para Android quanto no aplicativo para iOS. E aí, o WhatsApp já tinha essa função, hein, galera? A Kaspersky encontrou duas vulnerabilidades zero-day relacionadas ao Windows 10. Uma era no próprio sistema e outra no Internet Explorer 11. A detecção foi realizada em uma máquina de uma empresa sul-coreana no final do primeiro semestre deste ano. Um dos exploits agia no SEO para permitir que outro fosse executado no navegador. As vulnerabilidades zero-day são chamadas desta maneira exatamente porque elas são de dia zero, ou seja, são vulnerabilidades totalmente desconhecidas e que precisam ser corrigidas o mais rápido possível. Sua detecção é especialmente importante porque permite que os desenvolvedores lancem patches de correção antes que as falhas se tornem públicas e sejam exploradas por cybercriminosos. O exploit permitia que invasores executassem códigos remotamente. Como o Internet Explorer 11 funciona em um ambiente isolado dentro do Windows 10, os invasores precisavam da ação de um exploit de elevação de privilégios. A outra falha acontecia diretamente no sistema operacional para permitir o total controle do IE11 pelos invasores. Felizmente, a Microsoft já corrigiu os bugs, tornando o Windows 10 e o IE11 imunes a esses ataques. Então, deixe o seu sistema operacional sempre atualizado pelo Windows Update. No último domingo, dia 16, o jornal estatal chinês divulgou que o governo do país concedeu a primeira patente de vacina contra a covid-19. A AD5-NCOV, da biofarmacêutica CanSino, já está na fase 3 dos testes. Apesar da recente divulgação, a patente da vacina já havia sido registrada no dia 11 de agosto na Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China. A chinesa Inc. diz que já está negociando com o Brasil, Chile e Rússia para lançar os testes nesses países. De acordo com o Global Times, a CanSino se pronunciou dizendo que a concessão da patente confirmou a eficácia e a segurança da vacina, aumentando a confiança internacional na solução desenvolvida na China. Especialistas acreditam que a empresa também está solicitando a patente da vacina para autoridades de outros países, visando proteger sua criação durante a cooperação internacional. Aconteceu na história da tecnologia. Em 17 de agosto de 1982, The Visitors, do ABBA, tornou-se o primeiro disco compacto, o famoso CD comercial musical do mundo fabricado. Ele foi prensado na Alemanha pela Polygon Records. Philips e Sony co-desenvolveram o padrão de CD, que foi projetado para ser o sucessor do registro fonográfico. Na época em que o CD do ABBA começou a ser vendido, em novembro daquele mesmo ano, cerca de 150 títulos já haviam sido produzidos. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.